Oi gente, tudo bem meus amores? Então eu tô de volta e hoje eu venho fazer um vídeo de comprinhas pra vocês. Já vou confessar que esse vídeo é de comprinhas só de produtos profissionais, porque eu não separei os produtos baratinhos que eu andei comprando ultimamente. Mas se vocês quiserem que eu grave, põe aqui pra mim nos comentários que eu gravo e trago pra vocês depois. Dessa vez eu só trouxe como chegou tudo numa caixa só, eu fiz a compra toda num site, então eu vou mostrar pra vocês. Veio essa caixinha aqui, vocês vão ver tudo que veio, vou já falar qual a marca. Mas antes eu quero falar uma coisinha pra vocês. Eu comprei a minha GoPro e na verdade tem 6 dias pra ela chegar, então eu ia mostrar ela junto, mas como não é de cabelo, vou fazer um vídeo separado só sobre ela depois, tá? Então é isso, continua assistindo o vídeo pra vocês verem as comprinhas e se você gostar deixa o seu like. Como vocês viram, o vídeo é de comprinhas de cabelo e confesso que tenho muita preguiça de gravar esse tipo de vídeo, porque quando eu compro o que chega eu já quero usar e já vou usar logo. Não tenho paciência de guardar pra gravar e tal e nem de juntar. Então hoje vai ser assim as últimas comprinhas que eu fiz mesmo, que chegou essa semana pra mim. Eu fiz no site www.belezanaweb.com.br, tá? Pra quem quiser saber. Primeiro eu quero começar falando que há um tempo eu comprei essa daqui, da Inoa de Macadamia, vocês vão lembrar, quem me acompanha vai lembrar. Eu comprei pra testar, é uma máscara nutritiva que não tem parabenos e nem corante e ela é muito cheirosa, só um pouquinho, usei muito e eu amei. Eu comprei só pra testar, porque se desse certo com o meu cabelo eu iria estar comprando o shampoo e o condicionador. Então eu comprei essa na época e essa daqui do Celso Camura, que também é profissional, só que essa é pra cabelos tingidos, tá? Toma, filha. Aí como eu gostei, eu falei, ah, então deu certo com o meu cabelo, tá legal, então eu vou investir no shampoo e no condicionador. Veio dois desse, que é da mesma linha da marca que eu acabei de mostrar pra vocês. Veio assim, ó, veio dois e deixa eu mostrar de pertinho pras meninas que estavam me pedindo dicas de produtos sem parabenos e tal, essa é uma ótima dica, ó. Livre de corante, parabenos pra todos os tipos de cabelo, hidratação, nutrição e brilho, fortalecedor, revitalizante, vitaminas antioxidantes e reparação capilar. Vem o shampoo e o condicionador, ó, acabei de ler isso aqui pra vocês. E os dois é de 250ml. Aí aqui do lado vem falando um pouquinho sobre o shampoo e tal. E aqui atrás mostra todas as linhas que eles têm, ó. Eu recebi a amostra do shampoo e o condicionador desse aqui, eu vou mostrar já já. Cuidado, filha. Eu vou mostrar já já pra vocês. Aí eu, como eu não me aguentei, eu já testei, ó. Aqui o cabelo ficou muito brilhoso. Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho, mas eu só usei o shampoo e o condicionador. Eu não usei a máscara, porque eu tava querendo testar o shampoo e o condicionador do kit. Silêncio, amor. Então, eu peguei e testei esse aqui, ó. Que ele vem assim. E é muito legal, porque ele, você roda e aí tem o furinho aqui, você pega o produto. É branco o condicionador. O shampoo, ele não é branco, mas ele é um shampoo de tratamento, porque ele tem essa corguinha aqui, ó. Tá vendo a cor? Ele é aquele shampoo translúcido, que ele é um shampoo de transparente. E todo o kit é muito cheiroso, gente. Macadamia, vocês sabem que é um óleo maravilhoso. Meu cabelo ama macadamia. Ama mesmo. Dá muito certo com o meu cabelo. Aí eu pensei, ah, eu vou logo lavar a primeira vez. E aí eu gravo pras meninas, já mostrando o primeiro resultado. Gente, olha só que brilho que deu no meu cabelo. Eu não usei a máscara do kit, mas eu vou usar em breve, tá? Na nutrição, vou fazer pra vocês. Teve uma leitora que me perguntou no vídeo de cabelo que eu fiz esses dias o tratamento, se eu não faço nutrição, humectação no meu cabelo. Eu faço, tá, gente? Eu até ia gravar uma pra vocês. Não sei se eu vou gravar, o meu óleo acabou. Não sei, tô analisando, mas eu faço sim. Mas se eu não gravar agora, eu gravo depois. Porque eu tô caçando óleo de coco aqui na minha cidade pra comprar, pra me fazer o mectado. O shampoo e o condicionador, os dois kits deu R$78,50, tá? Ó, veio esse kit e esse kitzinho aqui. Aí agora, eu terei que comprar outra máscara, porque a minha máscara já tá só um pouquinho, como vocês viram. E esse aqui ainda tá lacrado e eu já tô usando o outro. Então, por isso que eu vou deixar ele na caixa. E eu também ainda vou resenhar no blog, tem que fazer as fotos dos produtos pra vocês. Porque lá eu vou falar tudo que vem na fórmula e tal. Esse daqui é o protetor térmico que eu pedi da Capro, profissional. Ele controla o brilho, antifreeze, proteção solar e térmica. Gente, eu ouvi falar muito bem dele. Já tem um tempão que eu tô querendo comprar, mas ele é muito caro. Falei, ah, vou esperar uma promoção. E ele é 150 gramas. Ele custou R$57,00, tá? No site. Eu achei super barato, comparando com o preço normal dele. Porque ele já é carinho no seu preço normal mesmo. Esses produtos são caros porque é profissional. Aí, a Beleza na Web me mandou esse shampoo e esse condicionador aqui. É o Inoar Absolute Splend Blonde. Que é uma fórmula exclusiva com óleo de argã. Tá? Auxilia no combate ao amarelado, indesejado, se os loiros ou grisários. Essa aqui é aquela linha que é pra... Deixa eu ver quantos gramas. Pera, filha. 70 ml. Quantos gramas? Esse kit, gente, ele é pra aqueles cabelos loiros. Mas se você não sabe, eu vou te explicar uma coisa. Eu até ia comprar esse kit. Fiquei na dúvida. Mas como eu já tinha dado certo com a máscara, eu falei, não, vou comprar essa e da próxima vez eu compro a outra. Mas eu até tinha colocado ele no meu carrinho e depois eu tirei. Acho que foi por isso que eles me mandaram pra me testar, sabe? E aí, o que que acontece? Quando você tem o cabelo tingido de preto, de escuro, da cor escura, você pode usar shampoo pra cabelos loiros. Porque ele também dá muito brilho e trata o cabelo muito bem, tá? Eu esqueci de falar isso. Eu acho que eu já falei em um vídeo, não tenho certeza. Mas, enfim, é isso. Foi isso que eu comprei por último. Como eu falei, eu não separei os produtinhos baratos pra mostrar pra vocês, não. Então é isso, meninas. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas de cabelo. E depois eu volto com mais vídeos pra vocês. Vai ter vídeo agora nesse mês, segunda, quarta e sexta-feira. E toda sexta-feira é vídeo de cabelo, tá bom? Então um beijo bem grande pra todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até tchau, mãe. Até que é dar tchau. Tchau! Tchau! Tchau!